No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo E nesse vídeo a gente vai falar de duas contratações que o Grêmio tem se movimentado aí Que tem movimentado as redes sociais E por que que ainda não temos um anúncio de nenhum jogador Já que a gente tem dois aí pra serem anunciados, né Que são eles, Diego Churim e também o Facundo Ferreira Diego Churim que joga no Serro Portenho E o Facundo Ferreira joga atualmente aí no Espanhol Mas é do Benfica, beleza? Então gurizada, primeiramente a gente vai falar sobre o Diego Churim Que é o mais próximo do Grêmio Onde o próprio Grêmio já falou sobre que realmente a direção Tem dirigente falando que realmente tá na lista É o nome do Grêmio, o mais cotado pra ser anunciado E antes que vocês falem, quem é Facundo Ferreira Quem é Diego Churim? Pelo amor de Deus, não tragam, meu Deus, não sei o que Muita gente tá falando isso Porém cara, lá no Serro Portenho Ele é tratado como ídolo É isso mesmo E os torcedores não tão querendo que ele saia do time Tem a possibilidade inclusive dele se naturalizar paraguaio Pra jogar pela seleção paraguaia É absurdo, mas é verdade cara Isso foi dito por jornalistas lá do Paraguai Diretamente do Paraguai Eu peguei essas informações E tô trazendo aqui pra vocês A situação não tá muito fácil pro lado do Grêmio Por quê? Porque o Diego Churim Ele custa aí em média 3 milhões de dólares Cerca de 17 milhões de reais na cotação atual Então esse aí seria o valor que o Grêmio teria que pagar Porém não está sendo muito fácil a negociação Por ele se tratar de um ídolo lá no Serro Portenho E pelo Grêmio ter aí então Que de repente baixar um pouco o valor pra contratar o jogador E tem uma coisa pegando aí galera Que é o seguinte Inicialmente o valor da multa recisória do Churim Era 2 milhões de dólares, tá? Equivalente a 11 milhões de reais Depois que o Serro Portenho comprou o restante dos direitos econômicos do centroavante Porque eles tinham só 80% antes Comprou e subiu para 3 milhões de dólares Aí sim o equivalente a 16,8 milhões de reais O detalhe é de que O clube paraguaio ele não pagou aí A Universidade Concepción do Chile E esse caso parou inclusive na FIFA E o Grêmio obviamente não cogita pagar essa multa recisória Aí dá mais para um jogador que vai completar 31 anos agora em dezembro Então se a proposta for confirmada Será com uma quantia bem inferior ao da multa prevista em contrato E no Paraguai Churim recebe um salário aí Cerca de 190 190 não 168 mil reais Que seria aí os 30 mil dólares mensais É um salário que o Grêmio consegue Bancar com os senhores Imagina 168 mil reais Cara Isso aí não é nada A gente já pagou um milhão para o Tardelli Entendeu? Então Questão de salário O Grêmio vai conseguir Pagar tranquilamente Porém a multa recisória O Grêmio não pretende pagar esse valor todo E que está embolado lá com a FIFA inclusive Esse caso Então é essa a grande preocupação É esse o lance que está rolando Questão de valores aí Para ser anunciado o Diego Churim no Grêmio Porque fora isso Já deu match parece que Com o jogador Com o clube E com o Grêmio Mas Tem alguns pontos aí Principalmente Da multa recisória E claro Ele é ídolo no Serro E tudo mais Mas cara A gente sabe que o valor O dinheiro Fala mais alto Se ele vai vir jogar no Grêmio Que é um clube muito maior Que o Serro É um clube que ele vai estar jogando A Libertadores Para vencer E vai aparecer mais Entendeu? Tem tudo isso Porém a questão dos valores Que ainda Não foram acertados Mas eu acredito Cara Que isso aí Vai ser uma coisa resolvida Em breve E Diego Churim Pode ser sim Apresentado Anunciado né Pelo Grêmio Nos próximos dias E mano Sobre o Facundo Ferreira É o seguinte Facundo Ferreira Recebe lá No Benfica Mais do que o Cebolinha O valor dele ainda É maior que o do Cebolinha Então vocês pensam É difícil É difícil o Grêmio Cobrir Aí O valor Do Facundo Ferreira Tá uma negociação Bem complicada O Facundo Ferreira Eu acho que se for Para apostar Entre os dois O Diego Churim Ainda é mais É mais fácil Do Grêmio Estar anunciando Mas não é impossível Ainda O Grêmio não falou Sobre Facundo Ferreira Não tem muita Dizem que não tem Negociação Mas A gente sabe Como é que funcionam As negociações Aqui no Grêmio E as vezes Do nada Aparece Pum Aparece ali Um grande nome E o Facundo Ferreira Pode ser essa grande Contratação Que o Grêmio Poderia estar Juntando Esse dinheiro Que ia ser A contratação Do time Que mano Aquele cara Que não vai disputar Para ser titular Porque ele vai ser o titular Seria essa grande Contratação Então o Facundo Ferreira Tá nos planos Mas É difícil Se vier Vai ser Com muito suor Do Grêmio E o Romildão Vai ter aberto Os cofres Porque é difícil Trazer esse jogador Tá galera É bem difícil Porém A grande especulação É de que ele viria Por empréstimo E aí sim Ficaria mais Tranquilo Do Grêmio estar Negociando Pagando parte De valores Com o Benfica Então Tem uma Uma grande Uma grande Possibilidade De ele estar vindo Para o Grêmio Mas Não é Nada Certo Ou mais O mais cotado Que já foi citado E que dizem Que está Praticamente fechado É o Diego Churim Então Vamos aguardar Beleza Vou mandar um salve Para vocês Galera lá Que comentou No último vídeo Tamo junto Salve para todos Vocês Então Salve Salve Luiz Arthur São Lourenço do Sul Taquara Gisele Machado Samuel Bittencourt Jari Capoeira Zico Doper Tá mandando bem demais Valeu Zico Tamo junto Cadu FF Marcelo Fernandes Dos Santos William Brandão Para o Marcelo E seus filhos Da Zona Sul Tamo junto Marcelo William Alves Bittencourt Um salve Que Um salve Para mim Mister JV Hoje tem gol Do Mbappé É nóis mano Henrique Kieling Salve Para os gurises TM A maior Empresa de agronegócios Do sul do país Aí sim mano Salve Assistente Do Hori Games Cesar Reque De 3 passos Um salve Para a galera Do Muntoeira Futebol Clube Da Feitoria É de conta Daquele jeito Tá sempre aí Tamo junto Miguel Juan Felipe Godoy JV Diário Diário D1AJ Sou muito fã Olhar todos os vídeos Desde que conheci seu canal Muito obrigado Por acompanhar Todos vocês galera Muito obrigado Guiguyt Thomas FF EduardZerHR Jeremias Zedonek Vamos que vamos Ele falou que vai ser 2x1 para o Grêmio Eu também acho que vai ser 2x1 O meu palpite O Adler Gameplays Fabrício Erika Daniel Miglioli Rezende Aurélio TADR E salve Para Pomerode Santa Catarina Para a família toda Que é gremista Aurélio Tânia Arthur Henrique Tamo junto Estevam Félix De Freitas Bruno Martins Um salve lá Para a cidade Santana de Boa Vista Santana da Boa Vista Rio Grande do Sul Bruno Martins Chardozim Matheus Goulart E para o filho dele O Pedro Salve salve Grande abraço Andressa Duarte De Verancio Ares Rio Grande do Sul Senhor Baianinho Mora lá na Bahia Aí sim mano Baiano gremista CFR Freire Guilherme Bortoloso Alelson Martins Está sempre acompanhando também Diogo Moscarelli Por que o Guilherme não contrata o Marco Rubens Mano vou fazer um vídeo sobre o Marco Rubens Deixa para mim Que eu vou trazer que esse cara Eu quero Mano Eu sou um dos caras que são mais fã do Marco Rubens Mano Eu não tenho ideia Eu gosto muito do futebol dele Vinícius Noronha Valeu mano Gustavo Felipe Claudio Onir E Lídia Rabelo Salve para Campinas São Paulo Muito obrigado Lucas Silveira Para Manaus Amazonas Mano tem gremista no Brasil todo Que loucura Jean Rampeloto São Jerônimo É tudo grêmio Tamo junto Salve também para Passo Fundo Lucas Gamer Max Gabriel E também para o Pablo Michel Tel Silva Lá de Sarandim Rio Grande do Sul Salve salve Gustavo Henrique também Apaixonado do Mato Grosso Olha aí mano WTF Guizes Rafael Souza Delomo Para São Borges Fronteira com a Argentina Mano Que da hora morar aí mano Deve ser muito top Bruno Dio Renan Abreu Lima E também para Santo Ângelo Gustavo Martini Pablo Martim E Cate Canales José Elia Souza de Oliveira Salve para toda a galera Do Rio Grande do Norte Salve para São Leopoldo Salve para Canoas Aqui pertinho de casa Aqui também mano Manda um abraço para Roca Salles Rio Grande do Sul Gosta muito dos vídeos Valeu bananinha Bananinha Azul Salve salve para todo mundo galera Se inscrevam no canal Que vocês ajudam demais Compartilhem nos grupos Do WhatsApp esse vídeo Vamos que vamos Tentar bater os 200 mil inscritos É o Grêmio É nóis Tamo junto Falou Fui Tenta 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 And now we go